É isso aí, hoje é dia 27 de setembro, seja bem-vindo você no canal que já está inscrito, você que não está inscrito também seja bem-vindo e já clica aqui em se inscrever-se. Gente, eu estava passando aqui na rua agora e eu vi um negócio, um cabão, um cabo do poste cortado e eu nunca tinha visto um cabo telefônico cortado, olha o tanto de fio. Eu achei curioso e quis registrar, olha que louco o tanto de fio que esse negócio tem. Olha gente, para quem não conhece, para quem não conhecia também que nem eu, eu não conheço isso daqui, sinceramente isso aqui para mim é novidade. Que interessante, olha os cobre de frente, eu não sei quantos fios tem, os entendidos aí da telefonia aí comentem no canal. Mas olha o tanto de fio que tem, muito legal e é grosso, olha. Muito da hora, interessante, olha. Eita, se a polícia passar aqui vai achar que eu estou roubando o fio, mas não estou não. Aí gente, é interessante, olha, eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu estou sem linha telefônica em casa. Aí eu passei aqui para ver, deixa eu clarear um pouco mais, olha. Aqui o outro está caído lá também, não dá para ver, mas está caído. Aqui eu estou na esquina da primeira escola, Maria do Carmo de Menezes e Mendonça, eu estudei aí inclusive também. E o cabão está ali, olha. Muito louco, né? Interessantíssimo, gente. Olha, para quem não conhecia, um cabo telefônico cortado. A seção dele cortada, olha, está aí. Coloridinho, olha. Quando eu era criança, eu adoro, eu era louco para ter esse fio para fazer pulseira. Olha. É interessante, gente. Legal. É isso aí. Fica registrado aí para vocês que não conhecem um cabo telefônico cortado, que nem eu não conhecia. Então, vocês passaram a conhecer. Valeu, obrigado por assistir o vídeo rapidinho aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.